O programa, tá? Já ouviu falar, Edivan Martins? Seratocone? Já ouviu falar? Ficou... E longe? Eu já disse, você ficou na dúvida aí, né? Será o quê? Seratocone. É isso, doutor, mesmo a pronúncia? Ó, seratocone, gente. Pra quem não conhece, como eu e o Edivan Martins aqui, né, a gente tem várias dúvidas. É uma doença, gente, ocular progressiva que afeta a estrutura da córnea, tornando-a mais fina e em formato de cone. Acho que é por isso também, né, o nome ali, né? Ó, essa deformidade pode causar visão distorcida, sensibilidade à luz e, em casos mais graves, a necessidade de um transplante de córnea. Olha só, gente. E junho é o mês dedicado à conscientização da doença. É o chamado junho violeta. E aí, pra gente conhecer um pouco mais, né, saber sobre o tema, a gente vai conversar com o oftalmologista Anderson Martins. Doutor, tá por aqui com a gente. Vai tirar nossas dúvidas, né, doutor, nessa manhã. Seja muito bem-vindo, prazer tê-lo conosco. Ceratocone, explica um pouquinho mais aí sobre essa doença pra gente. É comum? Bom dia a todos. Bom dia, Ivan. Bom dia, Andresa. Bom dia a todos os ouvintes. Infelizmente, essa doença tem sido cada vez mais comum no mundo todo. É mesmo, doutor. E por isso a gente lançou essa campanha de conscientização sobre a doença. Pra você ter ideia, o ceratocone ainda é a principal causa de transplante de córnea no Brasil. Corresponde a quase metade dos transplantes de córnea aqui no país. Isso porque nós somos um país com pouca informação. Nos Estados Unidos, por exemplo, essa doença é a quarta, a quinta causa. Então, se a gente conseguir informar as pessoas sobre essa doença, a gente quer que a gente consiga um tratamento precoce e que essas pessoas não cheguem a precisar de um transplante de córnea, que essa doença não progrida. Sim. Como é que ela acontece? Quais são os primeiros sintomas? É uma coceira? É um areamento nos olhos? É parecido com um conjuntivite? É visão embaçada? Como é essa? O começo da doença ceratocone é bem específica. Ela aparece normalmente por volta da adolescência, perto dos 14 anos de idade. É um grau de astigmatismo, normalmente, que vai variando muito rápido. associado ao hábito de coçar o olho. Coçar o olho é o principal fator de risco para desenvolvimento e progressão da doença do ceratocone. Se eu coçar hoje, é capaz de... Se você coçar muito, sim. É, né? O hábito de coçar o olho, não tem. Na juventude, essa córnea está em formação, então é mais propício a desenvolver a doença. Depois que a gente já está mais velho, essa córnea já pegou mais sol, já enrijeceu, é uma estrutura mais rígida, mais difícil de deformar. Então, associado a isso, as alergias, rinite alérgica, coceira oculares, são desenvolvidas também, principalmente, até 14, 15 anos de idade e melhoram perto dos 20 anos de idade. Então, tudo de fragilidade acontece na primeira adolescência, ali perto dos 13, 14 anos, que é o público que a gente tem que atingir, principalmente com essa campanha, ou os pais desses adolescentes, para que orientem não coçar os olhos. Aí, a doença em si, doutor, essa característica, quando a gente falou, né, tem esse formato de cone, é isso? Transforma ali a... A córnea da gente, que é a parte de fora, a primeira camada transparente do nosso olho, de entrada da luz, ela normalmente tem um formato arredondado. Então, os raios de luz passam, funcionam como uma lente normal e convergem para a retina naturalmente. Se essa córnea passa a ter o formato de cone, eles não conseguem, a luz não consegue confluir de uma forma homogênea na retina e a visão fica distorcida. E, infelizmente, depois de uma córnea muito deformada, a gente também não consegue dar uma boa visão com óculos para esse paciente. Sim. Então, são pacientes que, mesmo com o uso de óculos, não vão ter boa visão. Uhum. Essa doença, para você ter noção, a gente tem, hoje em dia, um cerca de 0,5% da população, mas estima-se que pode ser até 2% da população que tem ceratocone. Então, se a gente parar para pensar, cada turma de 50 alunos ali numa sala de aula vai ter pelo menos um aluno com ceratocone e que a gente não sabe. Sim. Então, é muito importante a gente chegar nessa faixa etária de conscientização de não coçar. Uhum. E aí, sintomas? Tem algum sintoma específico, doutor, que a gente possa perceber ali? Poxa, estou... Acho que a própria perda da visão já é algo que vai levar você ali ao oftalmologista, né? Primeiro, se você é um pai ou uma mãe que observa ali que o seu filho, adolescente, de 11 até 18 anos de idade, coça muito esse olho. Ou se você já tem essa consciência de perceber, poxa vida, estou ouvindo essa notícia agora e estou coçando muito nos meus olhos. Então, isso já é o sinal de alerta para que você procure o oftalmologista, para que se você tiver ceratocone, a gente faça o tratamento de estacionar, de paralisar a doença. Ou se você não tem, que a gente trate com colírios antialérgicos e lubrificantes para que essa coceira não venha a ser algo no seu dia a dia que leve você a coçar. Porque imagina também, é muito fácil dizer assim, não coce seu olho e você morrendo de coceira no olho, quando a gente vê já está coçando, né? É, você vai coçar, você não percebe, você coça dormindo, tem gente que não coça de dia e que as câmeras mostraram que o paciente passa a noite inteira coçando o olho. Nossa! Não é consciente, é involuntário, você está sentindo uma coceira. E aí procure o oftalmologista, se você sente a coceira, para a gente parar essa coceira para que a doença não progrida. Outros sinais são, o paciente foi ali com 12, 13 anos de idade, fez um óculos. A maioria dos óculos, jura ele perde um ano, um ano e pouquinho, para esse grau variar. Sim. Se menos de um ano, esse óculos já começa, não ficou bom, variou, aumentou, não consigo encontrar o eixo do astigmatismo, isso é uma coisa muito comum, o óculos não fica bom. Mesmo com o óculos, a visão está embaçada, tem alguma coisa estranha ali que a gente vai ter que investigar. E aí é um exame muito simples, que a gente faz no próprio consultório, ou nas clínicas de hospitais oftalmológicos, quase todos do Brasil tem, que é um exame de topografia. Sim. É um exame que tira uma foto e mapeia a superfície da córnea, e mostra se ela tem um formato arredondado ou formato de córnea, bem tranquilo. E existe algo que pode fazer com que essa doença se acelere, doutor? Além, o COSAR, você já disse aí, que é um fator aí muito de risco, mas existem outros fatores também que essa progressão seja mais rápida? Pessoas que já têm ceratocone na família, de uma forma geral, têm uma predisposição maior a também ter o ceratocone. Eita, essa genética nos mata. São as heranças que a gente recebe. Dinheiro ninguém recebe, mas as heranças... Pois é, a herança genética é uma maravilha. Sim. Essas pessoas normalmente já têm uma córnea mais fina, e isso pode ser estudado também em consultório, porque uma córnea mais fina é mais fácil de deformar do que uma córnea mais grossa. Então, é mais uma ferramenta que a gente tem para saber se esse paciente é um paciente de risco para desenvolver o ceratocone ou não. Sim. Os fatores ambientais têm alguma contribuição, têm alguma relação com... O que a gente vê que se aumentou muito a quantidade de ceratocone também está relacionada ao fator ambiental. Os nossos adolescentes de 30, 40 anos atrás não eram tão alérgicos como os adolescentes de hoje em dia. E hoje em dia, ou você está no ar-condicionado, ou você está na fumaça e poeira. Não existe mais um ambiente livre de contaminação. Isso é um fator que aumenta a quantidade de alergia ocular e que aumenta a quantidade de coceira no olho. Então, a vida saudável, reduzir o uso de ar-condicionado ou manter sempre os filtros limpos, ventiladores sempre limpos, evitar poeira e poluição e agora na época do São João que a gente está, agora vai ser fumaça para todo lado. Então, assim, ter cuidado para não coçar, não ser exposto a poeiras, a irritantes, a fumaças, também são proteção contra o ceratocone. Nosso ouvinte aqui, o Salandré, doutor, está perguntando se o ceratocone tem cura. Tem cura? O ceratocone, ele não tem cura. Nos casos mais extremos, a gente faz o transplante de córnea, mas o acompanhamento é para o resto da vida. O que a gente quer nessa doença é realmente o diagnóstico precoce. Se a gente pega um ceratocone bem no começo, a gente pode fazer um procedimento chamado crosslink, que é um procedimento que errijece a córnea, a gente coloca vitamina junto com radiação ultravioleta, essa córnea fica rígida, essa córnea estando rígida não deforma mais para o formato de cone e não precisará de um transplante de córnea no futuro. Uma vez deformada, a gente normalmente não consegue voltar com o crosslink, a gente consegue fazer com que ela pare de progredir. Então, a gente precisa do diagnóstico bem na fase inicial mesmo. Quanto mais inicial, melhor, né? Cega. Muitos pacientes têm o que a gente chama de cegueira legal, né? A cegueira, o preto total, a ausência de visão é muito raro pelo ceratocone. Mas a cegueira legal, aquela cegueira funcional, é muito comum, inclusive, nos pacientes com ceratocone. E são esses que vão para o transplante de córnea para reabilitar a visão. Além do transplante de córnea, tem outros tipos de tratamento, tipo lentes, tipo colírio, quando é mais diagnosticado de forma mais rápida. Os colírios são usados na tentativa de estabilizar a coceira, né? Se a gente pega numa fase inicial, a gente pode fazer o que eu falei, que é o crosslinking, que estaciona a doença. Se essa córnea tiver pouca deformidade e ainda tiver uma espessura boa, a gente consegue colocar um anel dentro da córnea. Esse anel funciona mesmo como um sutiã, que levanta o bico desse ceratocone para cima, deixando a córnea arredondada na posição correta para que a luz passe de uma forma redondinha de novo e converge na retina mais uma vez. Em casos que não são tão extremos assim. Então, mais uma vez, a gente precisa de um diagnóstico precoce. As lentes de contato estão dentro do nosso arsenal terapêutico e têm tirado muita gente da fila de transplante de córnea. Principalmente as lentes mais modernas, que a gente chama de lentes esclerais, lentes maiores. Adapta-se uma lente, é uma lente rígida que faz uma nova superfície no olho e com isso a luz passa a convergir normalmente na retina e o paciente tem uma boa visão. Nas córneas mais deformadas e a lente também funciona empurrando a córnea de volta, por isso tem que ser uma lente rígida para que deixe a estrutura arredondada novamente. Essas lentes, doutor, até fugindo um pouco aqui do nosso assunto, mas eu acho muito interessante porque é algo mais novo, né? E que vem sendo utilizado para vários tipos de doenças oculares, né? A utilização dessas lentes específicas ali, né? As lentes rígidas são usadas no ceratocone já há um certo tempo. Essas lentes que a gente chama de lentes esclerais, que são lentes muito maiores, tem uma diferença em relação às lentes rígidas que o pessoal antigamente chamava eu tenho que usar uma lente de vidro, não sei se já ouviu falar disso. Essa lente de vidro é a famosa lente rígida, que por ser rígida é desconfortável algumas vezes. Os pacientes têm uma sensação de corpo estranho durante todo o momento que está usando a lente. Principalmente se for um cone mais avançado que é mais difícil adaptar ou encaixar a lente naquela posição. cones mais fáceis, a lente são mais fáceis adaptar, mas nos cones avançados o desconforto era muito grande e o paciente não conseguia usar a lente. Então, olha, o seu tratamento é lente, mas eu não consigo usar, o que é que eu vou fazer? Esses pacientes acabavam indo para transplante de córnea. Sim. Com a chegada das lentes esclerais, que faz cerca de 5 a 6 anos o surgimento dessas lentes, a gente reduziu muito a quantidade de transplante de córnea porque são lentes grandes e confortáveis em relação às antigas. E aí a gente consegue uma boa adaptação, boa visão e conforto. E aí o paciente vai ser igual a um paciente que tem, por exemplo, uma alta miopia, todos os dias coloca a lente e tira a lente. E aí não precisa ir para a fila de transplante de córnea. Sim, sim. E essa lente, quando o senhor fala que ela é maior é porque ela vai além desse espaçozinho que é a nossa íris? É isso? Ela passa da parte colorida. Exatamente. A parte que tem inervação e sensibilidade é a partezinha colorida. A parte de fora, a parte branca, esclera, é uma parte que tem inervação muito pequena. Então a gente quase não sente. E aí essa lente se apoia nessa região e aí o paciente não sente, tem um bom conforto. Olha que maravilha. E tecnologia. Isso é tecnologia como a gente fala, né? Então é impressionante, né? É muito bacana mesmo. Doutor Anderson, e o menino está ali com 12 anos que é a fase mais crítica de você acompanhar e tentar identificar uma possível doença. Nem descobriu o nome ainda. Cerato, né? Cerato. Cerato Cone. Como é que se pode prevenir? Tem forma de prevenção? Por exemplo, essa idade aí de 12, 13, 15 anos, a galera vai pra praia, muito celular, né? Hoje em dia, então, não é muita tela, né? Muita tela e tal. Tem como prevenir? Eu vou aproveitar essa sua pergunta pra já informar a população sobre qual é a frequência correta de ir ao oftalmologista, né? Infelizmente, a gente percebe que as populações de renda mais baixa são mais afetadas pelo Cerato Cone, principalmente nos casos avançados, por não terem acesso ao oftalmologista, né? Isso. Infelizmente, isso acontece pra todas as doenças, não é só pro Cerato Cone, né? Mas a recomendação da Sociedade Brasileira de Oftalmologia é que o bebê já saia da maternidade com um primeiro exame oftalmológico, que é o teste do Elin, que se repita isso a cada seis meses, a cada dois anos, e isso não é feito por muitas das mães, inclusive, antes de eu ser oftalmologista, quando eu era médico generalista, isso era coisa que eu não sabia, que até nas faculdades não é tão difundido, hoje em dia que a gente bate mais nisso. E a partir do segundo ano de idade, as pessoas têm que ir ao oftalmologista todos os anos, independente de usar óculos ou não. Sim. Que é pra ser visto pressão ocular, curvatura da córnea, se o paciente tem Cerato Cone ou não, que todas as doenças sejam diagnosticadas de uma forma precoce. Você imagina, hoje em dia, mais de 80% da nossa informação vem através da visão. Ainda mais agora, com o uso do celular, estima-se que pode chegar até 90% da informação através da visão, porque nem áudio a gente escuta mais. É vídeo no Instagram, é legendado. Se não for legendado, a gente não assiste. Então, imagina você perder a principal fonte de informação que a gente tem pra humanidade hoje em dia. Verdade. Pois é, e assim, proteção solar, o uso do óculos de sol é importante? É vita? É uma forma de prevenir também? O uso de óculos de sol, ele é essencial, mas ele não previne o Cerato Cone. Ele entra como as causas de saúde geral pra uso ocular. Em relação ao uso de telas, isso pode sim ser um fator de risco pra desenvolvimento, principalmente de miopia, e também pra Cerato Cone, porque a gente tem que pensar no inverso. o sol é o responsável por erigecer a córnea da gente, tá? E uma córnea rígida não deforma em formato de cone. Por isso que os pacientes mais velhos, a partir de 30, 35 anos de idade, dificilmente vão ser portadores de Cerato Cone nessa idade. As crianças, hoje em dia, não têm mais exposição ao sol. Elas ficam trancadas no quarto, jogando no computador, ou assistindo seus filmes, principalmente por tela de celular e tablet. O que é pior? Elas querem mais e é pior. Então, essas crianças estão desenvolvendo muito mais miopia e também mais Cerato Cone porque não têm uma vida saudável de exposição. As crianças não têm uma vida, não se usa a visão de longe, não se tem exposição solar. Criança, hoje em dia, mal anda de bicicleta. Você tem que obrigar a criança a jogar bola. Antigamente, era uma briga a gente querendo sair de casa pra jogar bola no meio. Antigamente, era a minha mãe que ficava preocupada. A gente apanhava pra voltar pra casa. Exatamente, exatamente. Tem que ser obrigado a ir pra rua. Vá pra rua, vá pra rua. É o contrário. É verdade, doutor. E aí não tem exposição solar nenhuma. Essa córnea não enrijece, é uma córnea fraca durante muito tempo. Qualquer coceira pode deformá-la e não desenvolve a visão pra longe e aumenta a miopia. Doutor Antos, pra quem usa lente de contato, tem algum recado? Tem alguma forma também de prevenir? O excesso do uso complica? Sim. Primeiro, toda lente de contato deve ser adaptada por um oftalmologista. E o acesso à internet traz muitas coisas boas, mas muitas coisas ruins. Então, hoje em dia, se compra em sites chineses lente de contato que a gente não sabe nem qual é o material, não sabe nem qual o tamanho dessa lente, onde é que ela apoia, o que é que ela faz, e acreditem. E o pessoal usa muito. Usa e usa muito. E chega pra gente já com as complicações, com úlcera de córnea, algumas até com perfuração ocular pelo uso de lente de contato. Então, primeira coisa, que seja visto por um oftalmologista. Seguir a recomendação de descarte do fabricante. Isso é muito importante também. Porque tem muita gente que apesar de comprar e adaptar ali na clínica oftalmológica, a lente de contato é feita pra descartar em 15 dias, um mês ou dois meses, e o paciente passa seis meses, um ano com a mesma lente. Isso não é incomum, isso eu vejo direto no consultório. Sim. E cada lente de contato tem um tamanho diferente, adaptada a um olho diferente. Às vezes, a minha lente de contato não é a mesma da sua que você compra ali na ótica, porque meu olho não é do mesmo tamanho do seu. E existe um tamanho de borda que ela pode passar da área colorida, uma movimentação, uma troca de lágrima. Isso tudo tem que ser visto pro oftalmologista. Ah, mas isso tudo é besteira. É besteira até quando não é o seu olho que entrou na complicação. Quando é o seu olho que entrou na complicação, você não quer saber se a taxa de complicação é baixa e se todos os outros dos olhos ficaram bem. Só importa o seu. Exatamente. É isso mesmo, doutor. E aí, Júnior Violeta, não é isso, doutor? Sim. O que é que vai ser feito? A gente faz parte desse momento aqui explanar pras pessoas sobre a doença. Vai ter algum momento específico ali, uma data específica pra esse dia com relação ao ceratocônio? O mês de junho inteiro é uma campanha mundial, não é uma campanha brasileira nem aqui do Rio Grande do Norte. Em relação a isso, é uma campanha mundial de combate ao ceratocônio. E nós, da Sociedade de Oftomologia do Rio Grande do Norte, estamos indo em quase vários meios de comunicação levar isso pra população. Maravilha. Associado a isso, nós lançamos uma cartilha chamada Juno e o Ceratocônio, que é associada ao mês de junho. Especificamente, a nossa cartilha aqui da Sociedade é um menino nordestino que tem o hábito de coçar e que aborda ali os pacientes perto de 11, 12 anos de idade. Uma cartilha curta, cerca de 18 páginas, bem ilustrada, parece uma história em quadrinhos. Sim. E com isso, a gente espera atingir essa população nessa faixa etária. Mas, sabendo que essa população, às vezes, não se interessa tanto por leitura, nem que seja história em quadrinhos, lançamos também a versão narrada, que aí parece um desenho animado, pra que as mães possam mostrar os seus filhos. Isso tudo está disponível no site do Hospital de Olhos de Parnamirim. Certo. e ficou bem legal. Quem puder, eu sugiro que baixe a cartilha e que mostre o desenho que está disponível no YouTube para os seus filhos também. Maravilha. E veja também, né, doutor? Aproveite e usufrua das informações que são de suma importância pra você, às vezes pra um familiar mais próximo, pra um amigo seu. Enfim, né? A gente está sempre trabalhando aqui no programa com prevenção, né? E quanto mais informação, mais o diagnóstico chega de forma mais cedo e aí a gente pode tratar e melhorar tudo isso, né? Doutor, eu quero agradecê-lo. Muito obrigada, viu, por todas as informações. Eu espero que você que está aí na 93,5 FM tenha entendido um pouco mais sobre a doença, né? Conhecido até como a gente e eu não conhecia particularmente, né? Então, já sabe agora o que é o ceratocone, como você deve tratar e mais uma vez, fica aí a dica pra você, ó, visita sempre o oftalmologista, né? Um dos médicos ali que você tem que estar sempre, né, atento, vai lá, cuida da saúde, dos seus olhos também que esse aí, quando a gente, né, perde a visão, doutor, fica bem difícil a nossa vida, né? É um processo de adaptação muito grande. Portanto, conversamos com o oftalmologista o doutor Anderson Martins trazendo aí essas primeiras informações na manhã de hoje. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Olha, gente, 10 horas e 32 minutinhos e a gente vai pro nosso intervalo comercial, viu, Edival Martins? Mas antes, como sempre...